A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Caixa Econômica Federal antecipou desde o sábado 8 de julho o pagamento da quinta e última fase do FGTS de contas inativas aos nascidos no mês de dezembro. Segundo dados divulgados, mais de 4 milhões de trabalhadores devem sacar os valores até o dia 31 de julho. A Caixa Econômica Federal orienta que os valores até R$ 1.500 podem ser sacados diretamente no alto atendimento, somente com a senha do cartão cidadão. Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação em carteira de trabalho ou outro que comprove a rescisão do contrato. A Caixa Econômica Federal